e aí galera genki seja bem vindo ao canal companhia frutas e vasos se você ainda não é inscrito nosso canal se inscreva é de graça e ajuda o nosso canal continuar crescendo mais um dia aqui no ranchinho joguei aqui uma ração para os peixes mais não estão subindo não comeram bastante lentilha d'água que eu coloquei a ação o cara não tá mexendo não em olha só bem devagar mesmo os caras aqui fazendo um trampo daqui a pouco eu vou descer lá para o sítio do pai levar a roçadeira que eu peguei emprestado eu vou ver ver se consigo capturar lá uns peixinhos lá uns alevinos para trazer para cá vamos ser uma rede bom uma redinha pequena que a gente consegue pegar mais fácil os alevinos eu vou ver se eu tenho uma uma tela mosquiteiro eu tenho mas eu não sei onde tá tem que fuçar aqui ver se eu acho levar para lá e fazer uma captura para abastecer agora nossos viveiros de alevinos estão aqui ó essas caixas aqui a gente vai colocar os nossos peixinhos pequenos até eles pegarem um tamanho grande e aí ele poderem ir para o lago se mandar pequeno para lá não consegue chegar ficar grande porque não tem local para se esconder ali no lago que é de alvenaria no lago comum ele se esconde no barro tem os próprios buracos fazendo no barranco daí ele consegue se esconder senão as tilápias maiores e atraída também passa eles por buchos e aqui a gente deixou lambari por enquanto para não ter problema com mosquito e aqui também a gente usa para proliferação das nossas verduras aquáticas a gente nem chama de planta aquática porque os peixes aqui é alimento não só para o peixe né a galinha também se alimenta desse desse verdinho aqui ó então aqui eu tenho a face d'água que é esse aqui ó a face d'água esse maior o aguapé que é esse aqui e esse pequenininho aqui que é a lentilha d'água então são as três plantas aquáticas que a gente cultiva que os além de ajudar na filtragem da água serve de alimento para os nossos peixes principalmente agora vai começar o frio que eles não comem ração então para que eles não percam muito peso a gente opta aí por servir alimento de alimento vegetal e aí vai bem eles conseguem comer que as tilápias principalmente para de comer no frio bom fiz umas covinhas aqui plantei já mandioca pão só não tampa ainda para vocês verem aí ó tá vendo fiz umas covinhas aqui no lugar que a gente tava aquela bagunça de fava então já tem a possibilidade da gente ter mandioca pão aqui em breve se deus quiser e aqui também na lateral aqui a gente não esquecer né já abriu umas covinhas aqui também e aqui e outro aqui e outro aqui tem mais três covas de mandioca pão bem do lado da da muretinha que a gente não esquece continua seco aqui só língua de papagaio sem chover tá embaçado hein estamos torcendo para que chova tem uma previsão de chuva para amanhã à noite vamos ver se concretiza mesmo para a gente poder ter um sossego aqui né pessoal senão complicado bom então aqui não tem mistério é só tampar com o pé joga a terra de volta para o buraco e pisa em cima para tampar a cova aqui é a mesma coisa pega com o pé e joga em cima da cova tá pronta aqui ainda até que tá úmido que eu deixei caindo uma aguinha aqui do do lago a terra ainda tá tá bem úmida aqui a mesma coisa lá puxei com o pé que é raiz né pessoal causando enxada para tampar buraco não olha lá lá pisada em cima tá pronta uma linha aqui mureta de contenção olha lá já tá feito o serviço vamos tampar esses aqui também um solzão danado tô animado para carpinar ali não viu tá embaçado hein eu tô protelando pra caramba aquele serviço ali por causa desse sol e hoje ainda aproveitei para dormir um pouco mais e agora tá um solzão pesado para ter começado cedo então aqui vamos pôr mais uma vamos lá tampar mais uma então galera a gente precisa plantar tem gente que quer colher mas não plantou né tem gente que reclama da vida mas não plantou nada né fica esperando cair do céu e aí não vai não a gente tem que fazer a nossa parte e pedir bênção para o papai do céu aí vem entendeu falou Deus me ajuda igual aqui nós estamos plantando e se Deus quiser e permitir a gente vai ter uma colheita aqui que eu vejo aí muita gente reclamando tá ruim tá ruim tá ruim mas não faz nada ou se faz faz as mesmas coisas e quer ter um resultado diferente aí não vai ter mesmo se você quiser um resultado diferente você precisa fazer coisas diferentes também se você fizer a mesma coisa já sabe o final né qual que é né então é isso galera já tampei aqui tava querendo fazer um fogo mas tá muito verde aqui vai dar uma fumaça ainda tá bastante vento tá vendo eu joguei uns plástico aí já no meio deixei aí pra fazer um foguinho vamos ver se se eu animar amanhã eu faço já um foguinho e amanhã já estamos de retorno pra São Paulo voltar na loucura no trampo olha aí ficou a vinha fechadinha agora eu vou pra aquela missão ali ó vou dar uma pausa e vou pegar aqui tirar esses matos que já tá demais já esse mato aqui ó tem aqui mais material pra queimar ó tá vendo eu vou arrastar isso aqui pra lá e fazer um fogo só tem mais aquele resto de fava que já tá seco pra queimar e tem esse mato todo aí pra carpinar então vamos começar antes que eu desanime e pare já mostro pra vocês o resultado bom galera finalmente terminado o trampo aqui só deu ruim só deu ruim que eu perdi a mola da maquininha de roçar elétrica e esse solzão que tá eu desisti de procurar e que demorou um pouco mais mas joguei o mato aqui pra pra virar adubo pra nossas plantas aí ó como é que ficou apareceu nosso coqueira não que tava escondido apareceu nossa seriguela que tá até com uma fruta aqui ó tava escondida aí eu fui desmontar a máquina aqui no meio do mato e aí a mola pulou e não achei mais não sei se prepara esse raio dessa mola e aí eu vou ver se eu compro outra depois que agora a maquininha não tá funcionando acabei roçando com a mão e um pouco com a máquina aí a couve agora tá limpinha eu achei até ó dois machiches pequenininhos aqui tem um grandão que eu já pus pra lá a bananeira agora tá limpinha a nossa linha de couve também tá limpinha aqui embaixo que eu não consegui entrar porque quando eu entrar dei essa zica da mola da máquina e eu procurei aqui até agora não achei deve ter caído lá pra baixo com a pressão mas deu pra dar uma limpeza legal a minha teve divisa ali também ó tudo limpinho no jeito tá vendo eu joguei ali um pouco de água agora desguichando um pouco de água que tá muito seco tá embaçado até o poço tá com pouquíssima água então tá complicado desguichando mas Deus quiser já já papai do céu manda chuva aí aí vai ficar chique demais o importante é que ficou tudo limpinho muda né e agora semana que vem pegar esses matos secos fazer uma fogueira enorme aqui e aí acaba o problema já fica tudo ajeitado sistema de filtragem está funcionando perfeitamente jogando bastante água olha lá o outro filtro também funcionando eles acabaram comendo aí a ração estão bem a risca nossas tilapes e agora juntar levantar acampamento ir lá pro sítio do pai e se eu consigo pegar uns peixinhos lá também aproveitar o diazão de sol já fiz a missão que tinha que fazer aqui então é isso pessoal que tá querendo comprar um cantinho aí todo dia tem trampo se você fizer um pouquinho por dia não vai acumular você não vai ficar doido mas saiba que sempre tem que trabalhar não tem jeito então a não ser que você tenha uma grana aí pra você pagar pra alguém fazer pra você aí fica top como por enquanto ainda não é o nosso caso então a gente tá fazendo por aqui e eu realmente eu gosto soa camisa é bom pra soar e me dá muita satisfação quando eu faço o trampo aqui eu me sinto satisfeito de ver que ficou minha mão com meu suor aqui que tá tá ficando ajeitadinho o ranchinho né e sem contar a economia também que quanto que é o dia pro cara vir limpar só só a roça né então é isso pessoal não esquece do like compartilha com essa galera e até o próximo vídeo se papai do céu assim permitir fique com Deus tchau tchau